Silva E hoje a vez de, o dono de uma das maiores sequências de vitórias do UFC Proficiente em uma infinidade de estilos de luta Anderson Spider Silva Anderson Silva, já no octógono com tudo pronto para lutar Charles Sonnen, vem vindo e quer dar show Esse lutador tem uma solidez e uma estabilidade impressionantes Tem uma resistência invejável O adversário que tentar levar ele para o chão vai suar muito Vamos ver se alguém hoje vai superar a capacidade dele de se firmar no chão Charles Sonnen, enfrentará Anderson The Spider Silva Chega a hora da pesagem para esta luta na categoria Peso Meio Pesado Vamos conferir Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening When the action begins, a referee in charge of the octagon, Herb Jean And now, this is the moment you've all been waiting for Live from the sold-out Saitama Super Arena in Tokyo, Japan And it's time for a wrap in the UFC Light Heavyweight Division Introducing the first fighting out of the blue corner This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter Holding a professional record of 33 wins, 6 losses and 1 no contest He's got 16 losses tall, weighing in at 205 pounds Fighting out of Curitiba, Brazil Presenting the former UFC middleweight champion of the world He's got 16 losses and 1 draw And now, this is the first fighting out of the red corner This man is a wrestler, holding a professional record of 29 wins, 14 losses and 1 draw He's down 6 feet 1 inch tall, weighing in at 205 pounds Fighting out of Westland, Oregon, Chael Sonnen You can get your instructions and address your role Protect this outfit on time Follow my instructions You will have a clean fight The touch squad just make a fish They are continuing the weight of yesterday Looking down Let's go Chael Sonnen You ready to fight? Anderson Silva Inicio de combate Soco de canhota do Silva Aí uma ajoelhada do Sonnen Muda aí a posição Olha que soco na esquerda Belo soco Encaixou a joelhada Olha esse direto cruel Encaixou um direto na cabeça com tudo Foi com tudo na esquerda Olha que combinação A disputa ficou mais acirrada Que trocação alucinante Perfeito esse chute na cabeça Acerta um socão de direita E desce um chute na cabeça Maravilha de queda Que técnica, que força Chael Sonnen Chael Sonnen Tá mandando bem na tática de hoje Exatamente Tá seguindo a cartilha E tá se dando bem Mandar pro chão logo de cara E ir com tudo no ground and pound Acertou um chute forte na cabeça E acerta um direto com vontade Que atacante foi esse? Mandou um soco e errou Acerta forte a cabeça com um chute Superman Punch Superman Punch Contou na força Girou um soco invertido Chutão na cabeça Isso! Um apertante decisivo Direto no tronco Um belo de um chute Jogou com tudo no chão Sonnen de novo no side control Se levantando de novo Viu tudo de esquerda Olha que combinação Olha esse gancho Ele tá ferido Ele tá todo lado aí Sem dóna e impiedade Vários socos em sequência A execução perfeita desse chute na cabeça Olha o soco super homem Um pancadaço com a mão direita que não acertou Esse chute na cabeça foi com tudo 30 segundos pra acabar Olha o soco super homem E mandou uma sequência de golpes Partiu pra trocação e encaixou vários golpes Esse já é o apagar das luzes Só uma corneta pro fim do primeiro lado Vamos ver aí aquele golpe que entrou certinho Aí mais um golpe que acerta na mosca Boa precisão E aí de novo o terceiro golpe que acertou o alvo Boa execução Boa atuação dos dois lados Com muitos golpes Ótima movimentação Excelente Beleza Alguma água aqui Agora explica Os chutes foram ótimos, entendeu? Não teve respostas Foi claro Se sentir que a tática de ver... Hoje no octógono Conosco a gatíssima Arianne Celeste Você está prontando? Prontando? E aí? Segundo round Sonnen Sonnen Está com um olho horrível Está tão inchado que parece ter sido uma fratura Incrível defesa para bloquear esse soco Poderia derrubar a simpática Acertou um soco de esquerda Foi o soco super-homem E a combinação Forte golpe na cabeça É forte E agora a briga ficou feita Olha que soco de esquerda Toca de esquerda E enfim o soco de esquerda Mandou um soco invertido no giro Ele ficou atratulado com esse chute na cabeça Fim de luta Efeito máximo desse chute O lutador conseguiu extensão total e força máxima O chute pegou o adversário desprevenido e mandou ele pra lona Vamos ver aí no replay De novo, agora de um ângulo diferente E de novo Foi pra fala E aqui Bruce Puffer com a decisão oficial Anderson the Spider Silva consegue a vitória por nocaute Música 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 Música